Olá, muito bom dia investidor, bom dia investidora, eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC PreMarket. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, hoje é dia 2 de setembro. E o dia começa com as notícias que vêm lá de Brasília. O Congresso colocou para votar algumas matérias importantes para o andamento da pauta econômica do governo e, claro, dar sinais de andamento das reformas, os famosos gatilhos para que a Bolsa volte a performar, que a gente tem comentado bastante aqui no PreMarket com o Google Almeida, inclusive a gente vai repercutir esses assuntos com ele daqui a pouquinho. Porque na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma do Imposto de Renda. Foram 398 votos a favor e 77 contra. Os principais pontos a serem destacados são a alíquota do Imposto de Renda à pessoa jurídica, que vai ser reduzida para 18%, um pouco menos dos 16,5% propostos anteriormente. O texto também prevê a taxação de 20% sobre lucros e dividendos, além da extinção dos juros sobre capital próprio. Hoje, em devem ser votados alguns destaques, prefeitos e governadores também devem se manifestar sobre a arrecadação diante das novas regras tributárias. Já no Senado, a mini-reforma trabalhista sofreu uma derrota por 47 votos a 27. As mudanças eram a aposta do governo federal para impulsionar a geração de empregos. Essa derrota também causou mal-estar entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O presidente da Câmara disse que o Senado passou por cima de um acordo costurado para aprovar o texto. O novo valor da bandeira tarifária e a divulgação do PIB, que foram divulgados ontem, geraram uma série de revisões, tanto para o IPCA quanto para o crescimento da atividade. Para a inflação, a mediana, segundo o Broadcast, é de 7,7% agora em 2021, mas alguns economistas já estão projetando a inflação de 8,10% nesse ano. Só para a gente ter uma relação, um paralelo, o último Boletim Focus tem mostrado o IPCA em 7,27%, ou seja, as projeções bem acima do que o Boletim Focus tem trazido. Já para o PIB, as revisões vieram para baixo. Bancos e instituições financeiras estão projetando o produto interno bruto mais próximo dos 5%. O ímpeto de crescimento acabou sendo freado com os dados divulgados ontem. O cenário segue meio nebuloso, mesmo assim a Bolsa conseguiu fechar o pregão ontem no patamar positivo. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui, a Bolsa fechando em alta de 0,52% aos 119.396 pontos. Entre as mais altas a gente vê aqui, Marfrig subindo 4,88%, também Americanas SA subindo 4,11% e aí uma série de elétricas subindo, Ineva subindo 4,02%, Copel subindo 3,8%. Outras empresas do setor elétrico também subiram bem ontem, o que acabou sustentando esse patamar positivo da Bolsa. A gente falou a questão da bandeira tarifária, a gente falou que essa elevação na bandeira da tarifa hídrica de escassez foi colocada lá, um aumento de R$ 9,49 para mais de R$ 14,00. Esse aumento acabou animando os investidores de energia elétrica, tanto as geradoras, as distribuidoras, as transmissoras acabaram sustentando esse otimismo com a Bolsa, fazendo ter essa pequena elevação de 0,52%. Agora, nas mais baixas, olha só, a gente viu Cielo aqui caindo 3,13%, PetroRio caindo 2,81%, tinha toda aquela questão de discussão sobre a produção do petróleo sendo divulgado pela OPEP, mas a OPEP decidiu manter a produção, o aumento da produção em 400 mil barris diários, isso era um consenso da OPEP+, embora os Estados Unidos queressem ali um aumento maior na produção. Mas continuou ali os 400 mil barris diários, a elevação de 400 mil barris diários. Também a gente viu Sul América cair 2,65% e a Uzi Minas caindo 2,58%. A Uzi Minas que passou por uma grande oscilação durante o pregão de ontem, chegando a cair mais de 9% e aí acabou perdendo um pouco desse fôlego de queda e acabou fechando em baixa de 2,58% num dia que as mineradoras acabaram sofrendo também justamente por conta da queda do minério de ferro lá na China, nos portos asiáticos também, o minério de ferro caindo bastante. E a gente estava falando, né, questões relacionadas à crise hídrica e associações dos setores de alimentação, turismo e comércio enviaram um novo pedido ao presidente Jair Bolsonaro pela volta do horário de verão. Então, no documento, essas entidades argumentam que qualquer economia de energia vai ser relevante diante da gravidade da crise hídrica que o país tem enfrentado. Essa é a segunda vez que essas associações mandam o pedido ao governo que até o momento não deu nenhuma resposta sobre a solicitação. O horário de verão foi extinto em 2019 e o governo argumentou que naquela situação não existia mais a necessidade de adotar a medida. E agora o Marcos Saravalli traz para a gente o tom do mercado nessa quinta-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. O que você conta para a gente? Olá, Felipe. Muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem mais um dia com viés positivo lá fora. As bolsas americanas seguem em leve alta e as bolsas na Europa também em leve alta. E também destaque positivo para as commodities. A gente volta aí com o petróleo sendo negociado um pouquinho mais próximo do patamar de US$72. E também a minera de ferro teve uma leve queda, mas sem grandes oscilações. Grande destaque aqui fica nessa quinta-feira para as cotações das criptomoedas. Todas elas as principais com forte valorização nessa quinta-feira. Para quem tem diretamente ou para quem tem através de fundos e TIEPs, deve ter uma boa valorização na sua carteira de investimentos. Lembrando também que a gente teve alguns movimentos políticos, que a gente vai comentar mais ao longo do dia. E também o mercado continua repercutindo a divulgação do PIB de ontem. Um pouquinho abaixo das expectativas. Nós devemos ver, infelizmente, novas revisões para baixo nas expectativas do PIB de 2021 e também 2022. E também as preocupações em relação à nossa inflação local. Embora realmente a gente continue vendo boas oportunidades de investimentos em ações aqui no Brasil, ao redor do mundo, nos Estados Unidos. Mas, principalmente aqui no Brasil, a gente deve ter um bom fechamento de ano nesses últimos quatro meses. Esperamos que setembro realmente seja um mês positivo para os investimentos em renda variável por aqui. Tá bom? Então, já já a gente volta com mais novidades e também com o nosso gráfico do dia. Até mais. Até daqui a pouquinho. Até mais. E deixa eu trazer para vocês aqui uma informação que acabou de sair. A gente estava na expectativa de divulgação da produção industrial pelo IBGE. A produção industrial brasileira caiu 1,3% no mês de julho em comparação com o mês de junho. A previsão mediana ali de apuração era uma queda de 0,7%. Ou seja, veio uma queda bem superior do que a projetada. Caiu 1,3%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, de 2020, a produção industrial subiu 1,2%. A gente sabe que no ano passado, o mês de julho ainda estava bastante impactado por conta de todas as restrições do coronavírus. Restrições muito mais sérias, muito maiores, na verdade. Então, teve uma elevação de 1,2%. No ano, a produção industrial sobe 11% e nos últimos 12 meses, a produção industrial tem uma elevação de 7%. Essas são as informações que acabaram de sair aí divulgadas pelo IBGE. A gente vai repercutir também com os nossos convidados ao longo da programação. Mas o Marco Busaravalli tinha comentado aí em relação das criptomoedas, né? Eu estou monitorando aqui o preço do Bitcoin. O Bitcoin subiu 5,14%. Está subindo aí, quase chegando novamente aos 50 mil dólares, tá? 49.972 dólares. E o Ethereum subindo quase 7% agora, aos 3.766 dólares. Essas são as informações das criptomoedas. Falando de notícias internacionais, a China ordenou que plataformas que controlam aplicativos de transporte corrijam táticas de mercado injustas. Essa foi mais uma ofensiva do governo contra as empresas de internet. As 11 empresas alvo do alerta devem inspecionar suas práticas de negócio, criar um plano de governança e corrigir os problemas até o fim do ano. Essas fortes investidas do governo contra as empresas de transporte, contra empresas de tecnologia, já derrubaram o valor de mercado de algumas das maiores companhias da China. Vamos dar uma olhadinha como fecharam as bolsas na Ásia. Olha só, na China, todas as bolsas asiáticas aqui operando em elevação. A China subiu 0,84%. O índice Nikkei em Tóquio fechou o dia em alta de 0,33%. E o índice Hanseng lá em Hong Kong subiu 0,24% as bolsas asiáticas subindo. Na zona do euro, hoje foi divulgado o PPI e subiu 2,3% em julho em relação a junho. A previsão era um aumento de 1,3%. Na comparação anual, o PPI subiu 12,1% em relação à previsão que era de 11%. Essa aceleração reacende os temores de que as pressões inflacionárias vão forçar o Banco Central Europeu a rever a postura acomodatícia na política monetária. Mais uma vez, a gente vendo aí a questão das pressões inflacionárias, pressão inflacionária atingindo também a Europa, a zona do euro lá. E a gente está monitorando também as bolsas lá na Europa, como elas estão operando nesse momento. Praticamente tudo no zero a zero. A gente falando de DAX na Alemanha, uma elevação de 0,05%, assim como CAC na França, 0,05%, FUTs no Reino Unido subindo 0,02% e o índice Eurostox, 0 a 0,00%, tudo no 0 a 0 lá nas bolsas europeias. Nos Estados Unidos, o mercado ainda repercute os dados fracos do relatório ADP, que traz a geração de empregos por lá. Logo mais, também saem os dados dos pedidos de seguro-desemprego. Esses dados dão uma dimensão do aquecimento da economia toda semana, divulgado toda quinta-feira esse relatório de pedidos de seguro-desemprego. Mas, claro, os investidores ficam na expectativa do payroll que sai amanhã. A gente vai fazer, claro, uma divulgação, uma cobertura bastante importante sobre essa divulgação do payroll com os dados do ADP fracos ontem. O mercado quer saber o que o Banco Central americano vai fazer em relação ao tapering. Ainda não ficou muito claro se a economia está acelerando, se existe a necessidade de manter os estímulos, de retirar os estímulos, e isso fica na expectativa do payroll amanhã. O ADP veio fraco, hoje a gente vai ver o seguro-desemprego, amanhã a gente vai saber os dados do payroll. O Banco Central comentou que vai esperar dois dados do payroll. Agosto veio forte, agosto veio um dado interessante do payroll. Agora, em setembro, fica essa expectativa. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas lá nos Estados Unidos. Olha só, as bolsas nos Estados Unidos quase nunca estão decepcionando, viu? Essa semana só elevação. O Dow Jones subindo 0,15%, o S&P subindo 0,17% e a Nasdaq subindo 0,24%. As bolsas americanas praticamente dia após dia batendo recordes atrás de recordes. E o Marcos Aravalho traz uma curiosidade para a gente. O gráfico do dia, ele vai contar um pouquinho sobre os materiais que compõem os celulares. Olha aqui esse gráfico que ele trouxe para a gente. Conta aí, Marco. Conta essa curiosidade aí para a gente. Aqui no nosso gráfico do dia, hoje, muito interessante, com as informações muito bacanas, apresentadas aqui pelo site Visual Catalyst. Ele mostra um pouco do que está por dentro de um smartphone, de um celular. Lembrando que hoje, cerca de 60% da população mundial tem um dispositivo como esse. E os materiais, principalmente, que compõem por dentro de um celular, de um smartphone. Mas, principalmente, eu vou destacar aqui alguns pontos, mas acho que vale a pena depois acompanhar esse gráfico aí nas nossas redes sociais, no nosso Telegram. A gente vai enviar para todos, tá bom? Mais um exemplo aqui, por exemplo, na tela, na tela de toque ali. A gente tem as telas compostas por vidro e plástico, principalmente, né? Mas revestidas com um material condutor chamado índio, tá? Que ele é muito condutor e transparente, tá bom? Então, ele responde quando o contato para um condutor elétrico, tá bom? Outra coisa, as telas dos smartphones também exibem imagens, uma tela cristal líquido, LCD. Então, assim como as TVs, os monitores, o LCD no telefone usa uma corrente elétrica para ajustar essa cor do pixel, tá? Ali são vários elementos usados para produzir essas cores, tá? Nos eletrônicos ali dos smartphones, a gente tem vários sistemas ali de antenas como Bluetooth, GPS, Wi-Fi. São outros exemplos ali de materiais também que compõem, como, por exemplo, o níquel, tá bom? Além de microfone, enfim, bateria, vale acompanhar e detalhar para quem tem curiosidade para conhecer um pouco mais por dentro dos componentes de um smartphone, tá bom? Então, esse foi o nosso gráfico do dia, um pouco de curiosidade aqui e informações, tá bom, pessoal? Já a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos aos destaques corporativos. A Taesa entrega o empreendimento Janaúba, transmissora de energia elétrica, com cinco meses e meio de antecedência. O empreendimento vai adicionar um valor de R$ 213 milhões na sua receita anual permitida. A EDP Brasil apresentou ao governo do Ceará um projeto de usina de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário de Pecém. O projeto deve demandar R$ 41,9 milhões em investimentos e prevê a instalação de uma usina solar com capacidade de 3 megawatts, além do módulo eletrolisador para a produção de hidrogênio de origem renovável. A rede de farmácia PagMenos divulgou agora cedo o guidance de abertura de lojas para esse e também para o próximo ano. A previsão é abrir entre 80 e 120 lojas no período. Segundo a empresa, as projeções levam em conta a estratégia de expansão, a capacidade financeira e também a capacidade de obter pontos comerciais atraentes. A Cora Saúde Participações firmou um acordo para a aquisição de pelo menos 75% do capital social da Anjocardes. O Instituto de Neurologia de Goiânia, que o controle já tinha sido adquirido pela Cora no final do mês passado, atualmente detém a participação no capital social da Anjocardes. E o CEO da Unidas, Luiz Fernando Porto, está confiante na força da demanda por aluguel de veículos. Ele diz que a empresa vai continuar fazendo aquisições porque entende que as crises devem ser encaradas como oportunidades. A locadora anunciou nessa semana a aquisição da empresa de tecnologia de rastreamento Getrac por R$ 120 milhões. Tem informação também que a BRF comunicou que concluiu a aquisição da Mojiana Alimentos por meio da sua subsidiária BRF Pet. O preço a ser pago pela compra da empresa e do Grupo Ercosul é de R$ 1,35 bilhão. A BRF Pet vai promover a integração das novas operações de pet food, impulsionando sua estratégia comercial com foco no canal de distribuição especializado. Também agregando marcas fortes e trazendo importantes ganhos de sinergia, como compra de grãos e produtos para a fabricação de rações. Vamos dar um ótimo dia para quem está nos acompanhando aqui no nosso portal, bmcnews.com.br, Valdemberg Falcão, desejando um ótimo dia para todo mundo. Olha o Peter Santana por aqui, falando muito legal esses highlights antes de começar a programação ao vivo. Parabéns para todo mundo que fica por trás da programação da BMC. Valeu, Peter. Obrigado pela audiência. É sempre muito bom poder contar com os feedbacks de vocês. Sandro Figueiredo aqui. Ótima quinta-feira a todos. Ótima quinta-feira para todo mundo que está nos acompanhando. E, claro, aqui no nosso canal do YouTube, você que ainda não deixou, já deixa o joinha, já deixa o seu like aí para a gente, para a nossa programação. Mas eu quero desejar um ótimo dia para o Thiago Rafael, para o Elcio Santos, Marcos Mendonça, o Roberto Silva, o Henrique Bossoni está por aqui também, o David Pirillo, o Cristiano de Godói, cerveja por aqui também, todos os dias. Olha o Hélder aí, ó, Buz, vai Brasil, só não ganha dinheiro que não tem atitude. Ó o MPK por aqui, like 23, é isso aí, MPK, deixa seu like mesmo. Emerson Duarte por aqui também, a Rosana Meirelles, bom dia, Rosana, bom dia, Thiago Santos, bom dia, Renata Nunes, você por aqui também, muito legal. O Gustavo Watson está por aqui, estamos juntos, rapaziada. O Bruno Marinho, o Sérgio Schultz, bom dia para todo mundo que está aqui. Olha só, o Paulo Ricardo, o Fabrizio Baiense-Froes, like garantido. Show de bola, pessoal, muito obrigado aí pelo feedback, muito obrigado pelo joinha de vocês, muito obrigado pelos comentários e também por desejar um ótimo dia para a gente. Eu quero desejar um ótimo dia também, uma ótima quinta-feira, para o Guga Almeida, que já está aqui com a gente, já está conectado como todas as manhãs, para a gente bater esse papo. Guga, bem-vindo e ótima quinta para você. Bom dia, Filipe, bom dia, pessoal. Ótima quinta para todos nós, né? Vamos ver se nosso mercado resolve entrar em, novamente, uma tendência, ou vai continuar nesse movimento lateralizado aí. Vamos acompanhar, vamos vendo. A torcida aqui também, na expectativa, na verdade. Pois é, Guga, eu lembro que a gente está comentando já há alguns dias aqui no pre-market, né? A necessidade que o mercado precisa de alguns gatilhos. Você sempre bate nessa tecla, você fica analisando o gráfico e fala, se tiver um gatilho, a gente consegue ter uma performance melhor, a gente consegue atrair os investidores, a gente consegue ter um desempenho. E ontem a gente viu, né, a aprovação da reforma do imposto de renda, a gente viu também a reforma administrativa sendo colocada em discussão. Aí, a minha pergunta para você é o seguinte, será que esses podem ser aqueles gatilhos de que o andamento da reforma da pauta econômica do governo pode começar a caminhar um pouco mais rapidamente, que o mercado pode começar a ter um pouquinho mais de otimismo, Guga? Filipe, eu acredito que sim, tá? Tudo tem que ter uma boa estratégia. Estruturalmente, quando eu vejo o comportamento do preço nesses últimos dois, três meses, eu vejo que a gente terminou em um grande ciclo de correção. Acaba que agora, no curto prazo, e é no curto prazo mesmo, não temos muito mais tempo, eu vinha conversando já nessas últimas duas semanas de que a gente precisava primeiro uma resposta positiva, ali naquela região dos 116 mil pontos. Essa resposta aconteceu, depois o mercado iria lateralizar, iria ter uma sensação de deterioração de cenário, e aí sim, seria muito oportuno vir algum gatilho operacional para que o mercado destrave valor, destrave preço, e a gente possa ver a Bolsa novamente entrar em tendência de alta. O cenário continua o mesmo, né, Filipe? Não existe uma grande mudança de contexto, não se criou nenhuma grande mudança de comportamento do preço, e eu continuo nesse compasso de espera. Para hoje, Filipe, só para compartilhar aqui a tela com vocês, eu acabo olhando para cima porque tem algumas telas aqui na frente. Para hoje, Filipe, o que eu estou esperando, depois do movimento que nós tivemos do nosso índice ontem, é que a gente possa voltar aqui a trabalhar nessa região aqui acima dos 122 mil pontos. Podemos chegar aqui a 122,260. Ontem, o mercado ensaiou, na parte da tarde, um movimento positivo, parecia que a gente ia realmente caminhar ali para a região dos 121 mil pontos, e aí depois, no final, acabou se entregando, corrigindo, ajustando, e querendo ou não, Filipe, nós continuamos naquele patamar de preço que nós trabalhamos ali no dia de ontem, onde o mercado ficou mais volátil trabalhando nessa região aqui dos 119 e 500. Eu comentei ontem no nosso pre-market que entre 119 e 400 e 119 e 800 seria o grande divisor de águas. O mercado conseguiu superar essa região de preço. Então, estou ainda nessa expectativa de que possa acontecer essa movimentação. Acredito que a gente tem aí uma relação de risco-retorno bem interessante para se tomar. Os stops estão muito curtos, estão para se tomar posição. E o meu olhar é que, poxa, havendo um movimento positivo, a gente vai trabalhar nessa região entre 122 mil e 200 mil e 123 mil pontos. é a região onde eu, de fato, estou esperando que o mercado possa chegar para conseguir abandonar o pensamento de que, poxa, a gente pode voltar a cair e que, quem sabe, a gente possa ir lá para os 112 mil pontos do Ibovespa. Então, eu estou na nossa expectativa, Filipe. Quando eu olho para o Ibovespa, que eu estou olhando aqui o índice futuro, para olhar o nosso movimento intradiaio. Quando eu entro aqui para olhar o Ibovespa, o meu cenário está todo traçado. Essa aqui é a minha fotografia. É para cá que eu acredito que o mercado possa se desenvolver. Num cenário negativo, voltar aqui para 112, 240. Num cenário positivo, voltar ali até 125, 125, 500. E, havendo esse gatilho, Filipe, que possa destravar um movimento mais intenso, podemos, sim, fazer novas máximas, podemos, sim, chegar até mesmo a 134 mil e 700 pontos, 135 mil pontos. Tá bom? Entendi, Guga. Entendi, sim. Guga, é interessante que você estava falando aí dessa questão, né? Estava analisando aí os movimentos da Bolsa. E aí, tem uma questão também, que é em relação à aprovação da reforma ontem, né? Que eu estou na dúvida aqui. Eu queria saber se você consegue me esclarecer ou consegue dar uma perspectiva também. Porque estava toda aquela questão, né? Sobre tributação de lucros e dividendos. Todo mundo falando que as empresas, talvez, fossem fazer alguns outros movimentos, né? Queria saber se vai tributar mesmo, se não vai. Agora, com o martelo batido ali, que provavelmente vai tributar mesmo em 20%, você acha que as empresas vão começar a acelerar ainda mais a distribuição de dividendos para não serem tributados num futuro próximo aí, a partir da data que começa a entrar em vigor essa lei? Ou começar a fazer novos programas de recompra, como a gente tem visto também para beneficiar o acionista? Você acha que vai começar um movimento mais forte ainda nesse sentido, Guga? Existe essa possibilidade, né, Felipe? E aí vai se mostrar muito dos verdadeiros interesses de cada companhia. Porque o que o investidor quer, de fato? Acho que cada vez... Eu, pelo menos, né? Eu gosto de ver as empresas crescendo, as empresas investindo. Então, as empresas também podem investir mais e investir melhor. Obviamente, se o interesse das empresas não é crescer e sim colocar dinheiro no bolso do acionista em forma de dividendo, vai ter esse movimento de corrida. Então, acho que vai ficar mais claro a gente entender quais são as verdadeiras intenções de cada uma das companhias. Então, assim, acho que mais do que simplesmente olhar assim, poxa, se vai ter esse movimento ou não, a gente começa a perceber qual é a verdadeira intenção de cada uma das companhias. Porque se conseguir ter mais resultado, né, gerar mais resultado, as companhias conseguirem ter mais resultado, ter mais dinheiro para poder investir, eu acho que esse deveria ser o movimento mais saudável de todas as empresas. E não focar simplesmente na questão da distribuição, do dividendo e sim... Então, tem que olhar para os dois... Não para os dois ângulos, mas para os vários ângulos que vão... Vai se ter aí com toda essa movimentação nova. Ah, maravilha. Ô, Guga, uma outra coisa aqui para a gente não perder, né, aquele nosso análise do dia, né, como a gente... Eu sempre peço para você. Eu estava... Eu separei aqui os... Os destaques corporativos e a Taesa, né, falou que vai entregar um empreendimento aí com cinco meses e meio de antecedência e as companhias de energia elétrica ontem tiveram um bom desempenho na Bolsa, ainda um pouco do reflexo da questão da bandeira tarifária, né, os investidores ficaram animados. Você pode dar uma olhadinha em Taesa aí, mostrar para os nossos telespectadores aí suas perspectivas para a empresa, Guga, por favor? Claro, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar aqui a tela. Quando nós olhamos para a Taesa, Felipe, o que nós conseguimos tirar de informação? Primeiro que nós tínhamos, de fato, um ciclo encerrado, um ciclo fechado. Então, onde está esse ciclo fechado? Onde está esse ciclo encerrado? Deixa eu voltar um pouco mais atrás aqui no tempo. E aí, voltando um pouco mais aqui atrás no tempo, eu consigo pegar essa movimentação toda que nós tivemos de baixa, que aconteceu entre o dia 27 de janeiro de 2020 e 24 de março de 2020, e eu utilizo como base para traçar as minhas projeções, eu vejo que a gente tinha tido um movimento de alta chegando a duas vezes a amplitude desse movimento de baixa. O que mostrou toda essa mudança e essa movimentação para uma estrutura que eu chamo com características de expansão. Então, a gente chegou até esse patamar de preço. Aqui a gente fechou a tendência, a gente fechou esse ciclo. Acaba que o próximo movimento e a próxima força potencial que você tem em Taesa é para ir buscar 47,50. Para conseguir chegar em 47,50, primeiro Taesa precisa o quê? Mudar ali, ajustar. O preço ele precisa ser questionado, porque você tem uma grande variação de cotação num curto espaço de tempo. O mercado chega num outro patamar. O que acontece num outro patamar? Uma leva de investidores vai atingir seu nível de satisfação. Quando atingir seu nível de satisfação, essa leva de investidores vai estar mais disposta a corrigir, a zerar a posição, fazer um rebalanceamento e tudo mais. E aí você tem um fluxo um pouco mais intenso de queda. Chegando a um determinado patamar, por que você tem esse fluxo de queda? Porque acontece dois movimentos. Um, os investidores interessados que estavam posicionados começam a entender que eles precisam fazer um rebalanceamento porque eles tiveram uma bela valorização da sua carteira. e a outra é que os investidores que estavam interessados em comprar, eles perdem o apetite porque não conseguem enxergar que tinha ali naquela região um grande upside. Beleza, você tem o primeiro movimento. Mercado, ele corrige, acaba que volta a ficar atrativo e ele tenta continuar a tendência anterior. Quando ele tenta continuar a tendência anterior, aí acaba que ele demora mais tempo para chegar no mesmo patamar de preço. E aí você tem a segunda etapa de correção. Então, a gente está tendo que estar, se a gente for olhar, mesmo tendo tido a alta da ontem, a gente está aqui na segunda etapa de correção. Então, o que acontece? O que eu tenho que olhar aqui? Eu sabendo que estou na segunda etapa de correção, o que eu tenho que olhar? Onde essa correção terminaria? Onde esse movimento de queda pode estancar e aí sim voltar a ter uma janela mais interessante para alta do que para baixo. Tem dois níveis, tem dois níveis que fazem sentido. Primeiro nível, uma correção que seria até aqui essa região de R$37,65, esse movimento aconteceu. E o segundo nível seria voltar aqui para R$36,00, R$35,98. Então, esses são os dois níveis que eu tenho aqui de ajuste, são os dois níveis de queda que eu tenho. Ok? Deixa eu só tirar essa informação daqui para ficar menos poluído. Então, o cenário que eu tenho aqui para Thaís é esse aqui, Felipe. O investidor que for comprar, for buscar comprar, for buscar um gatilho técnico, operacional, um gatilho técnico em cima de oscilação de preço, que pode utilizar até mesmo um indicador chamado High Low, que vai medindo as médias, das máximas e das mínimas, que é o que eu gosto para surfar tendência, o investidor tem que mirar aquele nível lá, R$47,50. E tem que entender que quando sinalizar baixa, ele precisa estar fora da posição ou com uma posição reduzida, porque o preço tem sim espaço e pode voltar aqui para essa região dos R$36. Então, essa é a fotografia que eu acredito que a gente vai ver Thaesa oscilando daqui do dia de hoje, dia 2 de setembro até o final do ano. Tá bom? Essa é a estrutura, essa é a combinação, esse é o cenário que eu estou olhando. Óbvio, se por um acaso os mercados entrarem em correção e o mundo ficar um pouco mais, se intensificar o pessimismo e as bolsas como um todo corrigirem, o que pode vir a acontecer? Bom, aí sim eu consigo enxergar que possa ter uma correção que possa trazer Thaesa até mesmo para a região de R$33 e depois R$30 e R$35. Tudo depende da intensidade do mercado. Mas por hora, Felipe, a minha fotografia positiva, a minha fotografia otimista para Thaesa é exatamente essa aqui, esse cenário que eu estou marcando aqui em verde para vocês. Maravilha, Guga, bela análise, muito bacana, sensacional. É isso então, Guga, ficamos por aqui hoje, desejo para você uma ótima quinta-feira, bons negócios e amanhã estaremos juntos novamente aqui no BMC Premarketing. Com certeza, ótimos negócios a todos nós e amanhã estaremos juntos na sexta-feira, lembrando que temos feriado semana que vem e o mercado tende a ter um movimento um pouquinho diferente nesses dois dias, Felipe, então também só para encerrar aqui e mandar essa mensagem para os investidores que semana que vem nós temos um feriado, então os negócios começam a ser um pouquinho mais acelerados nesses dois dias que nós temos e amanhã temos payroll. É, amanhã grande dia. Valeu, Guga, abraço para você, até amanhã e ótima quinta-feira. Valeu. É isso aí, pessoal. Falou, tchau, tchau. 9 horas e 36 minutos. O pessoal já está até colocando hashtag aqui, viu, Paula Muraes que está chegando aqui. Felipe Estoura Horário. Essa é a hashtag do Rui das Neves. Fiquei com fama de atrasado. Eu que sou tão pontual, eu que gosto tanto de cumprir o meu horário, estou sendo taxado aqui de atrasado e de não pontual. A Paula Muraes está aqui, para eu poder passar a bola. Eu ia dar um bom dia aqui para todo mundo, mas como eu estou estourando o horário, a Paula já está de olho aqui no relógio e eu não vou dar nem mais bom dia para ninguém, eu vou dar bom dia para a Paula. Bom dia para todo mundo. Eu volto daqui a pouquinho, meio dia e meia, se a Paula deixar, com o BMC Market. Meio dia 37, Felipe. Combinado? Combinado. Bom dia para você, Felipe. Bom dia para a Paula. Queria saber qual que é a novidade porque o Felipe Estoura é no horário todo dia, mas tudo bem. Amanhã eu entrego no horário. Ah, porque é sexta-feira, aí você quer ir embora mais cedo. Tá bom, Felipe. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.